Vai de ladinho, vai de lisando Fica de quatro, vem rebolando Fica na xereca Vai de ladinho, vai de lisando Fica de quatro, vem rebolando Fica na xereca Tô passando o peru Tô passando o peru Vai de ladinho, vai de lisando Fica de quatro, vem rebolando Fica na xereca Vai de ladinho, vai de lisando Fica de quatro, vem rebolando Fica na xereca Fica na xereca Tô passando o peru Tô passando o peru Lançamento do Teteus Essa daqui eu sei que é brava Tá ligado